Música E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê galera e hoje estamos aqui pessoal para o nosso episódio Caraca, isso é sempre complicado pra mim, qual que é o episódio Cauê? Não vai esquecer, a galera sabe, calma, calma, tá aparecendo na tela assim, é, tá o número do episódio aí Se eu não me engano é o décimo sétimo, é, é o dezessete, é E galera, estamos aqui no nosso décimo sétimo episódio e o Tom já tá fazendo miau Tô ouvindo o Tom galera, o Tom gostou da minha, ele fica no chão ó O Tom quando eu ando galera, ele me segue só que ele fica no chão, ele fica tipo igual o gato de botas do Shrek Querendo minha bota ó, tá vendo, se eu tirar minha bota ele sai Mentira, sai não, sai Tom, aí pronto Ele é tipo o gato de botas mesmo Mas galera, hoje estamos aqui no nosso décimo Oi Tôzão, olha, ele tá feliz aqui, oi Depois eu fiz aqui galera, agora, eu falei pra vocês que eu ia começar a fazer as coisas pra ele Eu fiz pra ele um lugarzinho pra, pra ele poder deitar Que é o, eu esqueci o nome disso, cara É um negócio de, de, onde tem areia É a casinha de areia né, não tem nome Ele tá dormindo, olha, olha Ai que bonitinho, ele tá dormindo, o Tom tá dormindo Cuidado Tom, pode vir o Jerry hein Jerry, beleza Galera, é o seguinte, tá de noite E eu quero fazer o seguinte hoje, a gente, nos últimos episódios a gente tava fazendo as coisas Pra até pegar os animaizinhos Só que a nossa casa ainda não tá forte pra isso Ainda a gente não tem lugar pra poder botar os animais Ainda tá perigoso aqui ó, ainda tem, nossa, mob pra caramba Sai aqui mob Sai, sai Ai, ai, mata os mob aqui Caraca, Cooper, não, 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 não Então, a gente não tem ainda espaço suficiente pra poder trazer todos os animais ainda Mas, eu posso trazer alguns ainda Como por exemplo, que eu vi que tem as vaquinhas né Deixa eu ver aqui, as vaquinhas estão pra cá Então a gente pode trazer a Salomé, o Patati e o Patatá Ou elas sumiram Ah não, tá aqui ó Só que eu vou fazer isso amanhã Porque a noite tá complicado Eu peguei bastante lã, então já dá pra fazer uma cama Pra gente Ai, eu achei um lugar onde tinha muita lã, galera Vou mostrar aqui pra vocês Ah, eu peguei 19 lãs Não, aqui é obsidian Ok Então vamos lá Pra fazer a nossa cama A gente vai precisar de Fácil, né Não vou nem mostrar Porque a galera já conhece como é que faz cama Pronto Aqui eu vou botar a nossa cama Oh, eu vou dormir do lado do Tom aqui Porque ele tá tão bonitinho Olha, olha que bonitinho Vamos dormir, Tom Tom Ixi, velho Tá, não tô Ah, tá, agora foi Botar ZZZ, né Igual o Tomzinho tá dormindo E Bom dia Ah, ele acordou junto comigo Que da hora, galera Bom, vamos continuar aqui Eu posso conseguir pegar agora A Salomé e o Patati Patatá Vamos ver se tem três vaquinhas lá Pra ver se a gente pode já chamar Pra trazer eles a gente vai precisar de trigo Né E eu não plantei trigo ainda Mas eu sou Eu sou um Cauê é um inútil, né Velho Cauê é um pedaço de pessoa Que não faz as coisas Deixa eu ver se aqui Eu tenho mais É, eu tenho aqui bastante semente Já dá pra E trigo aqui Eu tenho pão Não Ah, não Ah, eu tenho trigo aqui também Até que eu não sou tão Até que eu não fui tão burro Vem Sai daqui Vamos pra lá Pegar a Salomé e o Patati Que eu tô com saudade já Tá até um veado aqui Olha um veado aqui, ó Oi Veado Nó Que isso Que pronto, ó Essa é a Patati A Patati é já Não, não, não Pera aí Não, essa é essa Não Ixi, eu tô confuso agora Qual que é a Patati E qual que é o Salomé Ah Ah, não Tem um fantasma ali Vamos Vem, vem rápido Patati e Salomé Vem, vem, vem Vem, vem pra cá Vem pra casa Eu vou botar vocês aqui atrás Porque aqui é tranquilo, ó Vem cá, Patati Vem, Patati Uh Vem, Patati Caraca Agora Aqui Ô Eles estão me seguindo Segue Nossa, vou ter que ir empurrando Vai Vai, Salomé Vai Eu tô te Eu tenho que ir empurrando Porque senão eles não entram Vai, Salomé Agora 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 tá me seguindo Vai Eu tô colocando Ô, tá complicado Vai Vai Tô quase boa Coloquei Ufa Nossa, foi difícil Tô até cansado aqui Vai Boa Entra Entra, boa Aê Deixa eu fechar aqui Pronto Já tem uma Salomé E o Patati Né Então agora a gente vai fazer o cruzamento Pra nascer o Patatá Então vem Salomé Patati Cadê o Patatá Eu quero ver o Patatá Aê Patatá bonitão Aê galera Tamo conseguindo fazer Nossa família de volta E caraca Mano Nossa, mano Esse aqui Nossa, fantasma Eu nunca vou aceitar Eu nunca vou aceitar um fantasma Aqui do lado da minha casa Nunca Deixa eu sair de casa A gente vai matar esse fantasma Agora Cadê ele Tá, ele tá longe Já foi embora Bom Galera, continuando Nó Que isso Teu gato tá bravo O que aconteceu o gatinho Ei Que que ele tá bravo Ele quer o que Não sei Ele quer comida Toma peixe Toma peixe Ah, pronto Eu acho que ele queria comida Véi Eu tenho que fazer Nossa, véi Sai, sai Sai, Tom Sai, mulher Tom, Tom Vem cá, Tom 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 volta Volta, boa Ah Tom tá bravo comigo Cadê o Tom? Ah, tá Tom, fica em casa Não pode sair Porque eu tenho medo de você morrer Seguinte, galera Bom, como eu falei Eu tava querendo expandir Eu tô querendo fazer um quarto Pra mim, né Porque aqui morar na sala É meio complicado Só que Antes de eu começar a pegar as coisas Eu tava vendo coisa Pra colocar no meu quarto Eu vou precisar de muita coisa Usando quartzo, galera E eu lembrei Que a gente não foi ainda Pro Nether Cara Eu peguei aqui Obsidian Eu não sei qual episódio Eu peguei Eu já devo ter gravado isso E, mano Minha casa tá um fusoé, né Sai daqui Por favor Oi, moça Tudo bem que você é muito bonita Mas Minha casa É, né Por favor Bate na porta antes de entrar, né Dá licença Oi, tchau Tem que fechar a minha porta Galera Não tem respeito Ok Então eu não fiz Eu lembro que eu não fiz ainda um portal E agora a gente vai fazer o nosso portal Para o Nether Só que Antes de fazer o portal Eu pego algumas pedras Né Na verdade Nossa Eu tenho muita pouca pedra Quase nada Vou pegar também picareta aqui Porque a gente pode pegar mais depois E eu tô com a minha armadura aqui Ok Ainda nem botei a armadura E aí eu tô querendo fazer alguma coisa aqui do lado Para simbolizar que é o Nether Tentar alguma coisa Ou de madeira Ou de pedra Né Não sei Deixa eu fechar Botar tudo aqui Vamos colocar Hum Cara Eu sou Provavelmente quando O Jazz Não posso falar isso Mas provavelmente quando alguém De construção Entrar nessa série Né Talvez o episódio especial Pode vir a ver Ela pode arrumar o nosso portal Né Então é melhor eu deixar Para essa pessoa Eu não vou falar galera Eu vou deixar vocês no comentário Escolher quem vocês querem No episódio especial Para quem não sabe Todo episódio 10 Da Minecraft Família A gente faz um episódio especial E aí traz algum participante Que vocês gostam E eu Errei aqui né Porque eu É Eu podia usar Nossa eu fui burro Ok Nossa esquece Mano Ai eu mereço O que que eu fiz aqui Subir mais uma Não não Tem que subir mais duas Ok Então seria Tu Assim Deu Exa Caraca Mano Exatamente o que eu precisava Agora só falta um isqueiro E a gente já pode ir para o Nether Né Ser feliz lá Porque o Nether é bom pra caramba Tem quartzo Tem um monte de coisa bacana O que é isso Mano Esse gato vai ficar bravo comigo Ô Tom Ô Tom Você vai ficar de castigo Se bater de novo em mim Sem 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 nada Eu vou ficar bravo E você vai ficar de castigo Hein Tá beleza Vamos lá O que que eu Eu esqueci que eu ia fazer Ah isqueiro Ok Ah não Preciso Ih Vou ter que pegar Ixi velho Para pegar isqueiro Vai der Ih Será que isso daqui Dá para pegar isqueiro Deixa eu ver Nossa E eu não fiz até agora Também uma Ó a galera vai perguntar Porque eu estou com muito ferro Eu peguei lá na Lá naquelas vilas Tem uns blocos de ferro Então eu peguei bastante lá Tá beleza Ah Bota aqui Ah Nossa Não Esse daqui não é arenito Galera Vou lá pegar Isqueiro E aí eu já volto Vamos lá Galera Não precisa nem Nem vir muito longe Na verdade está aqui do lado Não precisa nem cortar É só eu ficar tirando Até vir Né O O flint Vem flint Flint Aí veio Já veio flint Só botar aqui E a gente vai ter nosso isqueirinho Já dá para ir para o neds Da vida né Né Para o neds Da vida Pronto Ih tem cobra aqui Na moral Uma coisa que eu estou sentindo Muita falta É comida Caraca Eu estou ficando muito fácil Com fome Eu teria que fazer É Vou fazer Não Melhor Vou fazer já a plantação agora Enquanto a gente vai põe no punether Vai crescendo aqui Deixa eu lá pegar Eu não tenho enxada até agora Véi Não Deixa eu pegar aqui Eu não tenho enxada É meu Não tenho enxada até agora Ah tem uma comida aqui Mas Não é o suficiente para mim Deixa eu fazer mais Negócio aqui Beleza Enxada Ok Pronto Vamos lá Nossa Se eu tivesse uma enxada aqui Eu ia ficar meio bravo Onde eu vou fazer Aqui atrás Onde tem as vacas Não Para de me bater Tom O Tom está O Tom só fica bravo Meu pai do céu Não Fala que ele não abre porta né Meu Deus do céu Então abre portas Eu vou fazer aqui galera Que é o nosso Provisório Vamos dizer assim Aqui Vou fazer umas Ahn Ahn Mais ou menos assim Eu precisava de água aqui né Caraca velho Galera Voltei aqui Eu comecei a fazer aqui em off Para ficar mais rápido Mas então Eu fiz aqui uma cruz Eu sei que provavelmente Essa cruz não deve ser o mais certo A fazer Mas é o que a gente pode fazer agora né No começo Depois eu melhoro Eu faço um negócio Mais né Mais econômico Que der para fazer Com mais coisa Então A gente pode fazer isso Mais para frente Deixa eu só Tampar aqui Pronto A gente vai ter agora Trigo É Vai ter até bastante trigo Bom Vamos lá galera Chega de enrolação Vamos para Para o Nether né Como eu falei para vocês Já deixa eu comer aqui Eu Ah Vou guardar Não não Acho que não vou Vou levar tudo vai Se eu morrer Morri né Deixa eu só pegar comida Porque E o Tom ainda está bravo comigo Não Está não O Tom ele é bom Ah não Nossa Tem uma tante de batata assada Nossa Está vendo Eu não sei a comida que eu tenho aqui Tá vamos lá galera Vou ligar o nosso portal Uhul Primeiro portal da série Vamos lá Vai Entra Aí Aí galera Muito louco Onde será que a gente vai nascer Velho Onde será que a gente vai nascer Ai Tomara que seja algum lugar bom né Tomara que tenha Sei lá Alguma dungeon do lado Ah é É É mais ou menos né A gente nasceu É Tá Ok A gente tem que ver depois Para ver se tem alguma dungeon Aqui perto Pelo mapa Pelo minimapa Não tem nada não Mas foi o que eu falei galera Eu estou precisando bastante Desse Nether Quartz Aqui ó Né E aí a gente pode Opa Beleza Esse Nether Quartz Vai ser muito bom para a gente Para poder fazer as coisas Também para É eu quero fazer uma casa Praticamente com Nether Quartz Que eu Eu gosto do bloco Né Do bloco Do bloco Do Nether É muito bonito Então dá para fazer uma casa Bem show Mas Né Como eu falei para vocês Vocês vão botar nos comentários Quem você acha que vai participar Do episódio especial Né Comenta aí Não vou falar quem é Vou falar que é um cara bom Em construção Só isso Já matou né A galera já deve ter matado Com certeza E antes de eu Me aventurar aqui Que eu estou me aventurando demais Deixa eu salvar um 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 spawn aqui É o C né Qual que é Ixi Eu sempre esqueço Aqui pronto O spawn Aqui Adicionar Vamos colocar Portal Né Portal 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 Nether É assim É isso mesmo Vou deixar roxo Para a gente sempre lembrar Ok galera Agora temos um portal aqui E aí Não temos portal não Que isso Que isso Tá morrendo tudo aqui Véi Pronto Vou deixar o portal aqui E aí a gente já pode Aventurar Vamos lá Vai Eu quero ver que tem Se tem alguma coisa por perto Aqui desse Nether Se não Volto para casa Nossa Aqui já tem Droga Véi Não tem Ai droga Eu vou ter que fazer uma escadinha Velho Porque senão eu não consigo subir depois E aí essa escadinha vai ser como Cauê Boa pergunta Vou fazer Assim Acho que assim Tá bom né Vamos descer mais uma aqui Que eu posso descer mais uma aqui Caraca O cara é mal construtor Aqui mano Tá agora É Ih Agora Deixa eu descer por aqui Pronto Nossa véi Meu Deus Tá muito difícil Calma Aqui já dá pra Aqui já dá pra subir Ok Aqui já dá pra subir Só volta a gente Conseguir descer isso daqui Pronto Tamo quase Tamo quase descendo Aí Aí pronto Já consegui A gente já consegue subir ali Mano Tô vendo um Ghast morrendo Hard aqui Velho Nu Tá Aqui o Nether Não tem nada demais Poderia ter algum mob novo Tem aqui Eu não vou bater no Zangpigman Que eu tenho Né Umas histórias A galera já conhece A história do Zangpigman Que Zangpigman Eu não gosto do Kaká Né Então Não vamos brigar com ele não Mas aqui Não tem nada demais Pessoal Acho que eu vou voltar pra casa Mas aqui não tem nada Tô até quebrando um foguinho aqui É Não tem não Puts galera Eu queria ver se eu acho Alguma dungeon Né A gente teria que procurar Muito mais Galera Seguinte Eu ia voltar pra casa Só que eu Eu sou teimoso Né Vocês me conhecem E eu acho que eu achei Alguma coisa aqui Bem bacana até Na verdade eu tava pegando Um Nether Aí eu achei Aê Achamos alguma coisa Um templo aqui É o templo do Nether Na verdade Boa Ixi Caraca Esses templos São muito grandes Eu preciso de Blake Caraca Tem um escorpião gigante Mano Que isso Que isso Que isso Mano Que isso Mano Caraca Tem um rato gigante Mano Achei o Achei o Jerry Aqui galera Nossa E ele dopa Redstone Que isso Que sentido faz isso Galera Caraca Achei o escorpião rei Basicamente Né Que isso Bom Legal A gente tem que Explorar mais isso Mas eu vou deixar Pro próximo episódio A gente explorar E fazer o meu quarto Pessoal Se você gostou Desse vídeo Não esquece Do gostei Ajude Sério Ajuda mesmo Porque Mano Você prova Que você gosta Da série Então Ajuda com o gostei Compartilha nas redes sociais E caraca Caraca Eu não fiz nada Ligo aqui Então é isso galera Muito obrigado É nóis Tchau família Tchau Tchau Tchau